Sejam bem-vindos ao Que Conversa É Essa? O nosso tema de hoje é sobre as startups. Eu quero começar nosso programa fazendo os nossos agradecimentos. Primeiramente, agradecer ao doutor Marcos Costa, presidente da OAB de São Paulo, a doutora Ivete Senizi, diretora aqui da ESA OAB de São Paulo, e também a doutora Mônica Senatore, coordenadora geral da ESA São Paulo. Eu quero também dar as boas-vindas e agradecer a presença dos meus colegas aqui de programa. Primeiramente, me apresentando, eu sou Eric Frederico Aioli, sou doutor e mestre em Direito Comercial e coordenador do curso de Direitos das Startups aqui da ESA São Paulo. Tenho aqui ao meu lado o Bruno Pelican Teixeira, empreendedor e CEO da Carguru, uma startup do ramo automotivo. Tenho aqui também ao meu lado o Reinaldo Rabelo de Moraes Filho, diretor jurídico da Mercado Bitcoin. E também tenho aqui ao nosso lado o doutor Aloysio Monteiro de Carvalho, que é pós-graduado em Perícia Forense Computacional. Boa noite a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Antes de nós começarmos os nossos debates, eu queria informar a todos que vocês podem participar enviando perguntas e comentários, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube da Escola Superior de Advocacia. O endereço do YouTube é youtube.com.br barra ESA OAB SP, tudo junto, e o facebook.com barra OAB ESA SP, também, tudo junto. Você pode também acessar o site, se conhecer os cursos da ESA, no www.esaoabsp.edu.br. Bom, o tema das startups, sem dúvida nenhuma, é algo que está muito em voga e se discute, se fala muito em startup. Acho que é algo, é um termo que não é novo, é uma terminologia que já é utilizada, já eu diria até, algumas décadas, que se popularizou no final da década de 90, com a bolha da internet, mas, sem dúvida nenhuma, hoje se fala muito sobre as startups, o que, naturalmente, desperta muita dúvida nas pessoas em geral, muita dúvida nos advogados, inclusive, se cria um ecossistema das startups onde se geram oportunidades de atuação dos advogados. Então, eu queria abrir a nossa conversa dividindo uma pergunta aqui com os meus colegas de mesa sobre o que eles entendem por startup. Qual a visão de vocês? O que é uma startup? Acho que a gente poderia começar para ajudar o nosso público a entender melhor a abrangência do tema. É a pergunta de um milhão de reais. Eu vou por último ou vou... Começou, fala. Bom, para mim, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. A visão de quem empreende, startup nada mais era que um mindset. É uma ideia de se criar um produto replicável, modelo escalável, num mercado cheio de incertezas. Basicamente, esse é um conceito famoso do DeckRise e que facilita um pouco o entendimento do que é startup. É uma definição bem ampla, mas que é basicamente a leitura aqui é de um mindset. Perfeito. Reinaldo. Eu acho que, complementando essa definição, eu acho que a startup tem que resolver uma dor real. Eu acho que é importante que exista um problema a ser resolvido através de tecnologia escalável. E, se tratando de mindset, eu acho que o ambiente de startup é muito mais colaborativo do que o ambiente tradicional. Ele é mais aberto, mais de troca do que competitivo. Talvez essa questão do mindset seja um diferencial importante. Porque, de fato, não existe uma definição, um conceito pacífico a respeito do que seja, de fato, startup. Existem várias ideias em torno do tema. Talvez a acepção mais em voga seria de que é normalmente uma empresa, num estágio inicial, que tem um modelo de negócio que busca ser repetível e escalável. E, para isso, normalmente, usando tecnologia, dentro do ambiente de incertezas. O Bruno citou o Eric Reis, ele é um norte-americano que divulga essa definição e, muitas vezes, é replicado. Mas o principal ponto, se a gente for pensar na ótica de uma empresa, e essa definição, muitas vezes, é utilizada para explicar que não é toda empresa que está começando que é uma startup. Isso é uma verdade ou não é verdade? O que seria o diferencial para dizer olha, temos aqui empresas que estão no começo de vida delas, mas por que essa aqui é uma startup e essa não é uma startup? Será que seria o mindset? Não, acho que é uma somatória. Se a gente pegar, por exemplo, uma padaria, ela certamente não tem um modelo replicável, escalável. Ela até tem um modelo replicável, mas não tem um modelo escalável. Eu vou ter que criar várias padarias em inúmeras esquinas para conseguir levar esse modelo para atingir um milhão de pessoas, por exemplo. Então, mais do que... É um mindset, mas ele tem que estar repleto de alguns pilares. E, na medida que não tem esses pilares, não é uma startup. A startup, por essência, ela tem que ser replicável, escalável, definindo, cumprindo aos pilares. Então, por exemplo, se você cria um modelo em que você leva o pão para muitas pessoas e de uma maneira rápida com tecnologia e você atinge um milhão de pessoas mais rápido que uma padaria convencional, talvez a gente esteja falando de uma startup aqui. E para isso, imagino eu que a tecnologia ela seja uma ferramenta importante para a escalabilidade do modelo de negócios. É, eu vejo que sim. E aí eu acho que vão ter algumas vertentes sobre startups no mundo. Se a gente pegar Israel, por exemplo, ela tem uma vertente muito mais tecnológica de uma startup. Se a gente pegar Brasil, a gente tem uma vertente muito mais de modelo de negócio do que de tecnologia. Talvez por uma essência de escola, talvez por uma essência de formação acadêmica mesmo. A gente não tem na nossa jornada acadêmica formações que voltam para a tecnologia. O brasileiro é muito bom para olhar para modelos tradicionais do mercado, reformular e fazer algo mais rápido, mais eficiente do que a gente tem hoje. dado que a gente mora num país extremamente ineficiente. Acho que as necessidades vêm um pouco do contexto. Perfeito. Eu queria aproveitar o gancho da sua fala, Bruno, e te fazer uma pergunta, considerando a tua experiência à frente da Carguru, que a gente poderia definir como uma startup, com base nisso que a gente discutiu, e que você dividisse um pouco com a gente sobre quais são os principais desafios do empreendedor. Hoje, tem sido cada vez mais comum os empreendedores abrirem startups, por as mais variadas razões. Sim. E a gente sabe, por N razões, que empreender, de fato, não é fácil. No Brasil, pelo menos, essa é a visão geral das pessoas. Sim. Mas acho que nada melhor do que alguém que sente na pele todos os dias esse desafio, se pudesse dizer quais são os principais desafios ou as particularidades de ser um empreendedor numa startup. Tá. Não sei nem por onde começa isso aqui. Bom, acho que para conseguir responder, se eu estiver tomando muito tempo, você me fala, pelo amor de Deus. Para conseguir definir isso, ter uma resposta melhor em relação a isso, a gente precisa separar um pouco o tempo, eu acho. Os desafios de três anos atrás não eram os desafios de dois anos atrás e não são os desafios que a gente tem hoje. A Cargura tem dois anos de mercado, a gente pegou um ecossistema de 2.0 para 3.0, a gente viu algumas coisas diferentes do que a gente tem hoje. Praticamente, no Brasil, eu não quero entrar numa discussão genérica e não específica, mas no Brasil a gente tem uma série de dificuldades em relação a incentivos para o empreendedor. A gente é taxado do mesmo jeito que uma grande empresa é taxada e a gente não tem nenhuma... A gente é um bebê frágil que se você relar a mão muito pesada, esse bebê não vai crescer. Mas a gente tem desafios inerentes de um processo de criar uma startup que para mim o maior deles é o processo de discovery versus tempo. E quando a gente tem um tempo escasso, você está queimando mais dinheiro, você está fazendo um processo de discovery, por descobrimento do cliente ainda lento. Então, você está perdendo dinheiro e logo você vai morrer em pouco tempo. Morrer, digo, startup. A empresa. Acho que para mim o maior desafio de todos eles é o processo de discovery, o processo de descoberta de uma dor latente, pesada, do cliente para você conseguir encaixar uma solução. E isso tem que ser numa fração de tempo curta, porque você não pode levar muito tempo para fazer isso, porque senão você tem concorrentes no mercado, empresas grandes olhando para isso, enfim, você começa a perder aquele gás seu, aquela sua energia, e você está fadado a falhar mais rapidamente. Então, para mim, o processo de discovery é o mais difícil, o mais complexo, a face da terra. E do processo, e a jornada empreendedora, embora a gente viveu, há três anos atrás, uma jornada mais midiática, onde todo mundo falava que era empreendedor, e era bonito falar que era empreendedor e tal, por trás você tem uma jornada nebulosa de quem empreende que sofre durante dois, três anos para fazer o negócio dar certo. Basear num propósito, basear numa missão de fazer algo que impacte a vida das pessoas. Acho que até para ajudar o nosso público a entender um pouco melhor essa explicação, Bruno, você conseguiria contar para a gente qual foi esse processo de descoberta dos clientes, descoberta dessa dor dentro do seu negócio? Acho que talvez contar o exemplo concreto da Carguru ajude o público a entender. Consigo, é engraçado que vai chover de pergunta de advogado, mas tinha contrato, não tinha, coisa do tipo. A gente passou durante dois anos por seis mudanças de negócio. São seis pivots, são seis correções de modelo, até numa velocidade mais frenética, mais rápida do que a grande média das startups no Brasil. Então basicamente a Carguru hoje ela é uma plataforma que ela controla a jornada dos veículos, é um CRM de carro para quem é frotista e coisa do tipo, para entender se o carro tem avaria, se não tem, e tomar uma ação bem brevemente. Mas a gente nasceu lavando carro. E quando você olha para isso, talvez você estivesse em pontos muito próximos, mas numa jornada completamente diferente. Então a gente começou lavando carro numa tese de que as pessoas gostariam de ter uma facilidade no seu dia a dia. A gente tinha uma missão de levar mais transparência para o mercado automotivo, que a gente sabe que é um mercado nebuloso. Dada essa primeira hipótese, a gente viu que sim, o mercado responderia aos serviços automotivos online. A gente juntou ao processo de lavagem um checklist, que era um checklist que a gente verificava os carros. Então toda vez que se lavava o carro, verificava o carro. Quando a gente conectou essa outra ponta daqui, a gente começou a ler dado. A partir de ler dado, a gente começou a falar para os clientes que eles tinham problemas no carro. Quando a gente começou a ter os nossos primeiros clientes em empresa, as empresas começaram a falar eu não quero mais a sua lavagem, eu quero o seu checklist. Nesse momento, a gente começou a mudar a nossa plataforma, o nosso produto para entregar isso para o cliente. Nessa jornada, eu contei quatro, mas dentro de cada pivot teve duas, três mudanças que foram acontecendo durante a jornada. Essa descoberta de um modelo que era praticamente antagônico ao que a gente tem hoje, mas se for olhar na essência, eles são muito próximos. A gente fazia exatamente a mesma coisa baseada em uma missão, levar mais transparência para os clientes, seja um consumidor final, seja uma empresa. E, Bruno, dentro dessa jornada, você contou um pouco do modelo do negócio e dessa busca, dessa descoberta, talvez do melhor modelo de atuação da sua startup, mas por trás de um modelo de negócio existe, no final, de uma empresa. E essa empresa precisa existir formalmente. o que demanda elaboração de contratos, o que demanda formalização de acordos talvez entre sócios, entre investidores, talvez questões regulatórias, a depender dos impactos do modelo, questões trabalhistas. Aí eu pergunto para você, qual é a importância de um advogado como parte desse processo de descoberta do seu modelo de negócio? Para mim, é plena, mas eu acho que o mundo jurídico está distante da realidade do empreendedor. Eu vejo isso como uma grande oportunidade, mas é plena porque eu tenho um benefício de eu ser advogado de formação e que consigo minimamente controlar melhor a jornada da empresa baseada no estudo que a gente teve. Mas essa não é a realidade da grande maioria dos empreendedores que a gente tem. Olhando para o cenário dos demais também, todas essas movimentações que a gente teve, a gente teve um contato com o advogado, talvez não num primeiro momento, porque num primeiro momento a primeira resposta que a gente tem é custo. E se você compromete isso em custo, você não cresce. Então você fica sempre com o trade-off de eu coloco isso para rodar ou não coloco e acabo caminhando um pouco na não legalidade. A grande maioria dos empreendedores caminham pela não legalidade por grande parte do tempo porque, de novo, isso é custo e aí se você tem custo você não consegue nem ter um modelo replicável, escalável com receita, etc., para manter o resto da empresa. Mas é pleno. Todas as vezes que a gente teve uma discussão societária, teve consulta com advogado, teve todos os momentos que a gente teve grandes contratos para se assinar teve envolvimento de advogado, questões trabalhistas a gente teve envolvimento com advogado. O grande ponto é que, dada a minha formação, eu consigo perceber qual o melhor momento e o último momento para se consultar um advogado. Quando eu vejo colegas empreendedores e que, num primeiro momento de uma necessidade jurídica, se socorrem ao advogado, ali é só o começo de tudo. Ali provavelmente vai ter mais três, quatro, cinco pernas de custo para o empreendedor e que certamente isso vai comprometer o PNL dele, o desenvolvimento dele em termos de receita. Mas para mim é pleno e acredito muito. Acredito muito. Perfeito. O que a gente percebe é que normalmente existe uma dificuldade do empreendedor em ter o acesso ao advogado ou ter o apoio do advogado. Isso pode dar algumas razões, acho que uma delas talvez, em alguns casos, seja o custo. e ao mesmo tempo às vezes um pouco de desconhecimento do próprio empreendedor das implicações jurídicas, às vezes do que ele pretende fazer. Não é incomum, hoje um dos termos na moda também são as fintechs, que são aquelas startups que atuam no setor, no mercado financeiro, fazendo uso de tecnologia, que você esbarra, por exemplo, em regulações de banco central, de comissões de moedas imobiliárias. E por desconhecimento do empreendedor, ele acaba infringindo regras que depois trazem consequências danosas para o próprio negócio. E aí, com base nisso, eu queria fazer um gancho de uma pergunta para o Reinaldo, porque o Reinaldo, além de diretor jurídico do mercado do Bitcoin, ele também tem uma experiência como investidor em análise de startups. A gente sabe, Reinaldo, que as startups também demandam muito para o crescimento dela de recursos financeiros. E para isso, os investidores são extremamente importantes. Então, eu queria ouvir de você, Reinaldo, primeiro, o que um investidor costuma olhar numa startup e quais são as implicações que, às vezes, a falta de um aconselhamento adequado do advogado pode custar para o empreendedor quando ele discutir esse financiamento com o investidor? Eu queria que você traçasse um pouco dessa sua experiência. Bom, agora eu estou no mercado do Bitcoin, que é um startup ainda, apesar de ser uma startup um pouco mais madura e antes eu estava no mundo mais tradicional. Eu fiquei nove anos na Cetip, então, no mercado financeiro no mundo mais tradicional. E lá que eu acabei conhecendo esse mundo de startups e por ele me encantei. desde 2015 e 2016 quando lá na empresa a gente fez um projeto de inovação corporativa comecei a participar como advisor primeiro dentro de casa dentro da empresa no programa e depois fazendo investimento anjo. Hoje tenho cerca de 20 investidas e muitas delas eu ainda participo como advisor algumas como um conselho consultivo. e acho que esse elemento essa participação do advogado nessa jornada que é extremamente difícil acho que ela é relevante para o valuation que se dá é difícil dar um valuation para uma startup definir qual é o valor dela qual o valor se o valor da captação é justo se o valor da participação entregue ele é razoável mas com certeza o envolvimento de um advogado que entenda de negócio que entenda do produto que ajude nessas duas vertentes acho que tem um lado que é a advocacia corporativa que a startup também precisa da organização societária organização dos contratos e acho que até principalmente a participação do advogado no lado mais do produto do negócio orientando de alguma maneira o empreendedor para controlar melhor os seus riscos acho que a atividade do empreendedor numa empresa ela é maior ela já é sujeita a risco no startup ela é muito maior mas você pode controlar um pouco melhor esses riscos e acho que a participação do advogado ela é extremamente relevante mas concordo com o Bruno acho que os advogados precisam se preparar para entrar nesse meio acho que é muito importante buscar referências entender melhor o modelo antes de opinar porque os mundos podem ser extremamente conflitantes a advocacia tradicional pode acabar matando uma ideia uma startup é importante entender principalmente isso o empreendedor está ali para arriscar ele sabe que ele vai correr alguns riscos não adianta tentar impedi-lo perfeito eu acho que esse toca um ponto que eu considero muito interessante na visão de vocês que qualidades ou competências um advogado que assessora uma startup precisaria ter eu sei que talvez seja uma pergunta difícil mas na visão de vocês eu acho que nessa linha acho que precisa entender esse desafio de sentar ou calçar os mesmos sapatos do empreendedor entender o que ele está tentando provocar no mundo tradicional porque a startup tem esse viés de inovação seja de processo seja uma inovação mais disruptiva é importante o advogado sentar um pouco ao lado desse empreendedor para entender a jornada por inteiro acho que esse é um ponto muito importante é sentir a dor do empreendedor eu acho que é um espelho o empreendedor busca aquele investidor ou advogado que na verdade é um espelho dele porque no fundo é um casamento vai se amarrar para uma longa jornada seja advogado seja investidor então é um espelho se o empreendedor é um empreendedor é um empreendedor com uma característica sei lá de humildade de desenvolvimento intensivo etc provavelmente vai buscar investidores com essa característica ou se não buscou vai dar certo quando encontrar então acho que é um match de perfis perfeito acho que é um ponto interessante que muitos advogados quando começam a vivenciar mais esse mundo de startup que é extremamente colaborativo se assustam com o fato de que os empreendedores não se preocupam muito com o NDA com proteção de propriedade intelectual em algumas etapas da jornada e essa é a realidade não adianta tentar forçar o empreendedor a fazer o NDA porque ele vai acabar perdendo acesso a investidores a aceleradoras ao ecossistema por inteiro porque o ecossistema ele é mais informal porque ele acredita nessa rede colaborativa acredita nessa rede de confiança você acaba tendo às vezes um conflito entre o que seria talvez o mais adequado ou seguro do ponto de vista jurídico vis-à-vis a própria dinâmica desse ecossistema Exatamente É importante entender como que esse ecossistema funciona e esse ecossistema acaba excluindo quem atua de uma forma inadequada quem explora o empreendedor o empreendedor que explora também o investidor tenta se regular por confiança Será que a dinâmica impede ou também falta um pouco talvez até de educação do ecossistema para entender a importância às vezes de alguns passos ou formalidades que precisam ser seguidas porque eu entendo obviamente a importância da confiança até que o primeiro problema surge até que as primeiras lições são aprendidas Perfeito Eu tive um caso recente no meu escritório que é uma startup baseada em tecnologia formada por quatro sócios sendo que dois sócios eles eram as pessoas que estavam focadas no desenvolvimento tecnológico na codificação do programa que dava suporte para a startup para a atividade da startup até que um dia esses dois sócios resolveram guardar todos os computadores na mochila e ir para casa e levar com eles os códigos que pertenciam à sociedade e não aos sócios e não existia nada formalizado entre nenhum dos sócios nem nada que dissesse de uma forma clara quem tem direito sobre cada um dos programas quem poderia fazer o que e isso gera um grande problema para não dizer outra coisa para a sociedade e para os demais empreendedores então eu tenho convicção de que a próxima vez que esses empreendedores forem se lançar um novo empreendimento alguns cuidados talvez eles venham a tomar é muito comum no mundo das startups você aprender com os próprios erros acho que isso faz parte da jornada a gente fala muito em jornada e se aprende muito errando sim, sim eu concordo em partes até porque no dia a dia da startup como é muito frágil o documento formal que estabelece que o sócio não pode levar o código embora para casa isso na prática não vai acontecer porque o sócio vai levar o código para casa vai ficar três meses com a startup parada e no final das contas o que você tem é uma possibilidade de se reaver no futuro alguma coisa acho que o que traz o ambiente empreendedor nessas situações mais do que qualquer coisa é a humildade de se debater e tentar encontrar a melhor saída porque como é muito frágil qualquer saída muito turbulosa turbulenta vai fazer com que a startup seja a principal a perdedora dessa história acho que tem também uma análise de em qual momento que a startup está acho que essa informalidade ela é muito maior quando a startup está numa fase bem inicial está fazendo captação com família e amigos ou uma rodada de investimento anjo e ela vai se tornando um pouco mais formal na medida que você vai avançando que o seu negócio se mostra real não é só uma ideia então ele vai a startup vai naturalmente se tornando mais formal e acho que nesse meio existe muito claro esse conceito de que a ideia vale muito pouco o que diferencia uma startup de sucesso por uma startup que vai morrer no meio do caminho é a capacidade de execução um bom time e a capacidade de execução fazer essa ideia na verdade virar um negócio de fato para uma empresa exatamente então por isso que no começo é muito difícil formalizar essa ideia exatamente quero mudar um pouco do assunto aqui e passar a palavra para o doutor Aluísio doutor Aluísio o senhor é um especialista na área penal e tem pós-graduação em perícia computacional e a gente vem falando aqui da importância do uso da tecnologia nas startups na visão do senhor que cuidados o empreendedor que tem uma startup que faça uso intensivo de tecnologia e oferece essa tecnologia para clientes precisa ter do ponto de vista criminal das fraudes e dos seus próprios clientes que cuidar também um cliente que negocia compra contrata serviços de uma startup dessa também precisa ter cuidado boa noite boa noite aos convidados na verdade agora por exemplo está para ser sancionada a lei de proteção de dados a lei de proteção de dados pessoais que vai ser muito importante e vai criar acredito eu uma revolução no mercado de startup também para quem faz a coleta e o processamento desses dados veja a empresa do Bruno que na verdade faz a coleta de dados pessoais e vai ter que ter um cuidado em relação a isso isso é um cuidado que eu acho que agora a partir de agora as empresas principalmente as startups vão ter que se preocupar muito com essa questão acho que eles podem até falar melhor porque inclusive a GDPR a lei quem comercializa com o mercado europeu também vai ter que se adequar a isso e as empresas parece que estão deixando isso um pouco de lado segurança da informação vai ter que ter um investimento muito alto isso pode causar um dano muito grande para a empresa eu vejo que talvez seja um cuidado até queria saber a opinião deles sobre a questão dessa nova lei de proteção de dados como é que como que as startups estão preparadas se estão preparadas para tratar desse assunto bom em relação a essa lei eu acho que nem as empresas tradicionais estão preparadas acho que acho que quem trabalha com bastante informação dado pessoal já toma alguns cuidados acho que já existiam normas que de alguma maneira regulamentavam esse tratamento de informações e agora está muito mais rigoroso acho que tem um controle mais rigoroso com uma nova agência sendo criada acho que as startups elas vão tratar essa nova lei acho que de novo na medida que elas forem comprovando sua tese forem crescendo e obtendo investimentos que permitam elas controlarem melhor essas informações acho que no começo vai se tomar um pouco mais de risco também em relação a esse assunto como já toma perfeito concordo concordo plenamente concordo plenamente acho que isso tem uma movimentação uma motivação por conta de Facebook o que aconteceu com o Facebook recentemente se talvez não tivesse acontecido talvez a gente não estaria aqui falando sobre isso do lado de quem empreende a gente começa a ver algumas barreiras inclusive de negociações contratuais serem barradas para a gente pera lá vamos dar um passo para trás aqui e tentar ver se a gente já consegue corrigir a rota aqui mas no final das contas o que rege o mundo empreendedor é a prática então se na prática não for funcional não tem como a gente conseguir emplacar um modelo desse quando você está sozinho preocupado com isso e quando seu cliente não está preocupado com isso e quando a gente fala de cliente está falando de startups e empresas de todos os tamanhos a gente transita entre vários clientes e nenhum deles ainda tem uma preocupação assídua em relação a esse tema mas é uma evolução acho que o tema é muito novo para o mundo jurídico e para o mundo regulatório e está todo mundo tentando entender o que a gente faz com isso porque é muito dinâmico também então acho que é um tema eu acho que é um processo de aculturamento porque a lei geral de proteção de dados ela ainda aguarda sanção presidencial no Brasil mas a própria GDPR a legislação internacional ela é recente então acho que todo mundo o mundo todo ele está passando por um processo de adaptação a essas novas regras essas novas exigências e acho que é um processo lento e gradativo que eu acho que como o Reinaldo bem colocou dentro dessa jornada da startup do empreendedor as startups dentro da possibilidade dela ela vai se adaptar e ao mesmo tempo talvez elas sejam forçadas a se adaptar a depender do quem é o próprio contratante dos seus serviços porque uma startup ela não só necessariamente presta serviços para um usuário pessoa física por exemplo mas ela tem como cliente outras grandes empresas que vão exigir dessa startup que ela também cumpra determinadas regras como a proteção privacidade de dados etc para que o próprio contratante não seja colocado em risco então isso também vai ser um movimento acrítico natural assim como aconteceu e vem acontecendo com compliance a tendência é que isso aconteça também em relação à proteção de dados a privacidade de dados dos usuários eu queria aproveitar e abrir um espaço para perguntas das pessoas que estão nos assistindo eu tenho aqui uma pergunta do João Vitor Andrade que ele diz o seguinte qualquer um pode ser investidor anjo como se dá essas participações juridicamente falando há contratos? Reinaldo você quer contar talvez a sua você que tem experiência como investidor anjo acho que primeiro seria interessante falar um pouco para o público o que é ser um investidor anjo o que é um investidor anjo qual a importância dele e aí talvez e aí responder a pergunta aqui do João e todos aqui na mesa são convidados também a dar sua contribuição de como normalmente se dá essa participação se há contrato que tipo de formalismo existe em relação a isso bom acho que o investidor anjo é o investidor que não tem dinheiro é o investidor que investe nas rodadas preliminares da startup quando a startup está tentando fazer uma captação de 200 a um milhão e meio de reais e esses investidores normalmente são acessados via clubes de investimento participando do ecossistema você acaba tendo acesso ao audio flow essas oportunidades de investimento e sim todos esses investimentos são formalizados através de contratos e aí tem algumas formas de contrato que são comumente usados tem o mútuo conversível às vezes em SCP às vezes com uma opção de compra de participação aí depende do negócio de quem está conduzindo essa rodada de captação e segue muito o modelo americano que tem contratos padrão para todos esses modelos de investimento não não tem muitos escritórios disponibilizam esses contratos nos seus sites é um processo quase que padronizado já no ecossistema perfeito quer dizer a regra é que qualquer pessoa que tem interesse em ser investidor anjo pode ser de fato desde que tem acesso a uma startup que tem essa necessidade de recursos acho que existe por parte do investidor anjo vê de regra uma preocupação muito grande com os riscos relacionados àquela startup porque a gente precisa voltar a acepção do termo de uma empresa em estágio inicial que está exposta a vários riscos que nós mesmos aqui mencionamos riscos jurídicos que podem eventualmente afetar o patrimônio de quem investe nessa startup então a via de regra a forma mais comum de investimento numa startup pelos investidores anjos é o mútuo conversível então o empréstimo que o investidor faz para ser startup que está sujeito a condição de conversão desde que atendidas determinadas condições ou prazos que aí sim em algum momento em que ele se sinta até mais seguro ele vem efetivamente a se tornar sócio de uma startup hoje algumas estão buscando alguns startups buscam esse investimento através do crowdfunding aproveitando-se da nova regulamentação da CVM e é importante colocar que a startup não pode fazer uma divulgação dessa captação até por conta da invernação da própria CVM esse é um ponto bastante interessante porque uma das formas que vem se popularizando é justamente o crowdfunding quer dizer é uma possibilidade de você ir a público ofertar um investimento na sua startup que pode se dar de determinadas formas uma delas inclusive vender participações nessa startup só que isso esbarra em algumas regras aplicáveis ao mercado de capitais aos valores imobiliários são regras da CVM que exigem que toda vez que você oferta um investimento que dê um direito de participação nos resultados de um negócio você faça uma oferta ao público isso precisa passar pela fiscalização da comissão de valores imobiliários e a própria comissão de valores imobiliários fez regras tentando flexibilizar o acesso ao público por meio do crowdfunding ainda assim existem plataformas específicas que são autorizadas a se fazer uso para captação de recursos caso contrário o que a gente considera de oferta pública irregular ou seja uma oferta que é feita ao público de um valor imobiliário sem esse registro ou autorização prévia da CVM inclusive caracteriza um início penal eu queria aproveitar e passar para uma outra pergunta que é da Luciana Pires ela faz a seguinte pergunta há muitas empresas com serviços parecidos como funciona o registro a proteção da propriedade Bruno vou fazer uma pergunta para você a Carguru ela começou fazendo lavagem de carro perfeito existem outras empresas que fazem serviços parecidos perfeito mas não exatamente os mesmos a Carguru ou a empresa que deu origem a Carguru ela tem algum registro ela passou por algum registro além do registro em junto comercial dos contratos sociais passou passou por registro sim em relação a especificidade da atividade no KNAE ou coisa do tipo acho que a gente tem no governo uma situação de não atualização então certamente se você consultar qualquer dessas empresas as startups mais famosas de mobilidade ou as outras elas vão ter atividades muito parecidas umas das outras porque realmente não tem como você fazer a separação ela mencionou sobre proteção à propriedade estava até comentando com vocês em relação a esse tema a proteção de propriedade quando você tem um modelo que é altamente mutável ela perde um pouco o sentido porque dividindo em fases nos primeiros dois anos dessa startup você não tem muito o que proteger porque ao final das contas a cada três meses você muda o objetivo do que você está fazendo obviamente que depois que você amadurece isso muda a característica mas em termos de tecnologia como é tudo muito mutável flexível e volátil é muito difícil você acertar a proteção de propriedade você não consegue tem uma ideia que quero vou fazer o que vou abrir uma marca num NPI só porque você não vai conseguir patente porque dali vai mudar esse modelo enfim vai mudar seu aplicativo trezentas vezes enfim infelizmente hoje no Brasil nós temos um problema que é objeto de muita crítica que é a demora para se conseguir uma patente se demora muito para se conseguir uma proteção via registro de patente leva-se às vezes anos ou décadas o que faz com que muitos negócios ideias sejam criadas desenvolvidas sem a devida proteção enquanto economias mais desenvolvidas esse registro também é muito muito mais célebre isso tem sido objeto de muita crítica e existem iniciativas que buscam de alguma forma tentar tornar esse processo mais célebre que realmente seria bastante importante também por a proteção das startups mas até lá fora viu Eric em relação a desculpa até lá fora é muito difícil você encontrar startups que estejam protegidas porque você muda um código do seu aplicativo mudou completamente o negócio acho que é muito e é muito mais uma inovação de processo inovação da aplicação do que uma inovação tecnológica então você não tem uma grande ciência na construção dos sistemas para você requerer uma patente perfeito eu quero passar para uma outra questão que é da Beatriz Mourão ela faz a seguinte pergunta o que exatamente aceleradoras e incubadoras de startups fazem? Reinaldo você quer dar uma explicação? elas ajudam o empreendedor a começar normalmente em uma fase mais inicial a começar essa jornada de uma forma organizada ajuda a fazer o business plan ajuda a organizar as pessoas que vão trabalhar naquele projeto até definir saída de alguns fundadores no momento de aceleração esse é um tema que ele é comum definir se as pessoas que apostaram naquela startup no começo são as pessoas corretas para continuar tocando o projeto então são ambientes desse ecossistema que acabam sendo fundamentais para o empreendedor serve como um apoio um braço para que ele organize suas atividades e depois consiga buscar captação investimento com um discurso muito mais claro agregando valor a esses empreendedores o Bruno a Cargurula passou por algum processo de aceleração formalmente não a gente seguiu um caminho diferente pautado nos mentores que a gente tinha e no jeito que a gente foi construindo o negócio acho que hoje em dia esse processo de aceleração e de incubação está um pouco mais definido se a gente olhasse há três anos atrás não tinha nada disso começando algumas há dois anos atrás estavam as primeiras fazendo os primeiros movimentos e acho que como tudo que é novo elas também não sabiam muito bem o que fazer passado três anos esse momento está um pouco mais esse modelo está um pouco mais amadurecido na época que a gente começou a gente acreditava que era uma perda de tempo ir até nas aceleradoras porque você estava perdendo tempo debatendo com alguém que na verdade obviamente são pessoas do mercado que conhecem mas a gente tinha também pessoas que a gente conversava e acelerava tanto quanto esse processo que elas falavam e comentavam perfeito isso me traz à mente um termo muito em voga no universo das startups que é o smart money você buscar o dinheiro inteligente o que seria esse smart money o smart money é justamente você conseguir fazer uma captação com pessoas que entendam do mercado que vai ser atacado atingido por aquela iniciativa então o Bruno colocou bem ele não precisava buscar uma aceleradora não precisava buscar uma incubadora antes porque ele tinha mentores que ajudavam a organização da startup por conhecer do negócio do mercado por conhecer melhor as dores que ele teria que passar então às vezes você resolve o que a incubadora e aceleradora vão te proporcionar com o smart money com pessoas que vão participar não só com dinheiro mas também com conhecimento agregar conhecimento para que a startup corte alguns caminhos perfeito eu queria aproveitar aqui um pouco do gancho da sua presença Reinaldo e falar um pouco dentro da sua experiência como diretor jurídico do mercado do bitcoin das oportunidades que as criptomoedas tem gerado no universo das startups quer dizer acho que tanto quanto o termo startup criptomoeda também tem sido um tema muito em voga se fala muito em criptomoedas principalmente talvez pela mais conhecida que é o bitcoin que se popularizou muito nos últimos anos se fala muito disso e se utiliza muito disso dentro desse universo das startups acho que seria interessante você se possível dividir um pouco dos desafios que você tem à frente do departamento jurídico de uma empresa que atua essencialmente nesse ecossistema faça os desafios sobre regulação enfim ser um mercado absolutamente novo no Brasil e no mundo tem uma colina não sei acho que o bitcoin é uma startup por si só acho que é uma iniciativa que ainda está tentando encontrar o seu lugar no mundo mais propriamente no mundo financeiro do mercado de capitais o mercado do bitcoin é uma corretora de criptoativos de criptomoedas através da plataforma do mercado do bitcoin você consegue acessar esses criptoativos alguns deles que são listados na plataforma e o desafio é o desafio comum a uma startup em relação ao ponto de vista jurídico de compliance as áreas que eu estou responsável lá no mercado do bitcoin de você encontrar regulação que melhor trata a sua atividade dado que no Brasil e em outros lugares do mundo Banco Central e CVM entendem que ainda não podem regular essa atividade e a criptomoeda em si então o nosso desafio lá é seguir as leis que podem ser colocadas para o mercado do bitcoin então esse é o principal desafio que se assemelha muito ao desafio das outras startups quando você procura inovar procura fazer algo que as grandes empresas não estão fazendo tentando fazer melhor você tem que encontrar com a regulação que trata a sua atividade naturalmente a gente acaba estudando outros produtos correlatos as criptomoedas que poderiam sim ser acessados por startups como os processos de ICO que é o processo de captação que muitas startups no mundo fazem utilizando de tokens de criptomoedas que no Brasil está impedido de acontecer por invadir competência aí sim da CVM então é um mundo novo eu vim do mercado financeiro no início achei que era simplesmente fazer um depara e não é as atividades por mais que elas se assemelhem as atividades comuns do mercado financeiro são distintas novas e desafiadoras e nesse sentido até seria interessante entender um pouco dessa experiência que foi sair do mercado tradicional ou da economia real ou ser diretor jurídico de uma grande empresa para ser um diretor jurídico de uma startup que atua num setor novo desregulado e com inúmeros desafios acho que não só o desafio do produto mas o desafio do próprio negócio acho que quando você está num ambiente mais tradicional e consolidado acho que as responsabilidades principalmente quando você está numa empresa grande as responsabilidades são maiores mas a diversão é maior no mundo de startup você pode construir criar elaborar teses que vão ajudar a empresa a vencer nessa jornada então acho que essa é a principal diferença acho que é do objetivo o objetivo da empresa consolidada é evitar que aquela estrutura que já é vencedora ela seja atacada afetada aqui no mundo de startup é você fazer com que aquele negócio aquele projeto aquela ideia se torne aquela companhia tradicional perfeito e vencedora doutora Luizio eu queria aproveitar a participação do senhor aqui além de ser um especialista em direito criminal e conhecimento sobre perícia forense computacional o senhor também é um dos nossos alunos aqui do nosso curso que se inicia essa semana sobre direito das startups e eu queria aproveitar essa tua participação aqui não só dessa visão como profissional mas também como alguém que foi buscar esse conhecimento específico sobre startups se você pudesse também dividir alguma dúvida alguma pergunta que você queira fazer para nós aqui na na banca na verdade a advocacia tradicional ela difere muito da questão de startup da informalidade da startup aí até queria perguntar para eles aqui qual é o momento imprescindível que a startup tem que buscar um advogado tem que buscar uma assessoria jurídica no começo a gente teve um consenso aqui realmente por conta de investimento de custos mas chega um momento qual seria o momento imprescindível para buscar um advogado para procurar um advogado acho que quando quando o investidor quando o cliente exige acho que quando normalmente o empreendedor ele ele assume algumas verdades na construção do seu projeto na elaboração da sua jornada em determinados momentos ele vai se deparar com um investidor que vai fazer questionamentos que ele precisa resolver de uma forma mais técnica ele vai encontrar clientes que também precisa de respostas mais técnicas mais formais acho que nesse momento ele não vai mais conseguir andar sem ter um advogado ali para amparar normalmente vai ser numa fase talvez mais madura do negócio mesmo Bruno você tem alguma consideração adicional? do lado de quem empreende acho que você tem fases da jornada da vida da startup que tem alguns momentos aqui que é importante ter um aconselhamento então se você pegar qualquer teoria que tem sobre startups de vida early to growth e as fases que a startup tem cada momentinho dessa vida da startup ela tem alguma coisinha ali para fazer então por exemplo na hora que ela nasce ela talvez tenha que ter algum aconselhamento em relação ao contrato social na hora que ela está num momento de early to growth que ela está capturando um pouco de investimento como é que faço um mútuo aqui na hora que eu vou para growth como é que eu tenho alguma minuta contratual que eu pratico com meus clientes ou não eu vou começar a ter meus primeiros problemas trabalhistas falar com alguém em relação a isso faz sentido então acho que se você faziar isso você encontra momentos importantes do direito intervir aqui para fazer com que essa jornada fique sustentável aí acho que também em alguns casos o próprio negócio ele já nasce com essa necessidade de apoio jurídico eu tive semana passada conhecendo uma startup um projeto que ele toca num ambiente muito regulado e já tem como um dos parceiros um escritório um advogado que está assessorando na solução dos problemas já identificados que precisam ser resolvidos então às vezes o negócio faz a necessidade desde a largada o advogado acaba sendo imprescindível dependendo do modelo de negócio o produto ele tem um pedaço que é jurídico uma parte do produto uma parte do negócio é jurídico especialmente nos setores regulados de novo a gente falou das fintechs as fintechs acabaram de ser regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional então acaba sendo imprescindível o aconselhamento do advogado e ter o advogado como parte desse modelo de negócio como alguém que realmente está ali acompanhando e contribuindo para o desenvolvimento da atividade sob pena de você não só infringir regras que podem ter uma consequência severa para o negócio e até dificultar lá na frente no futuro quando essa startup for buscar investimentos mais robustos inevitavelmente o investidor ele vai querer analisar o negócio onde ele vai investir mapear os riscos e às vezes as contingências que vão sendo criadas ao longo do tempo podem custar muito caro para o empreendedor não só em relação ao custo do próprio investimento como até a inviabilidade a impossibilidade do investidor querer aportar recursos num negócio que ele entende que tem muitos riscos jurídicos que às vezes acabam sendo incontornáveis eu acho que aí tem uma oportunidade para os advogados acho que como a gente tem diversos setores que são muito regulados acho que tem surgido advogados empreendendo o Bruno que é um deles e também nesse mundo que é perto das criptomoedas que é o mundo de blockchain você tem hoje os smart contracts você tem oportunidade para os advogados até ou programarem diretamente se essa for a vontade e intenção mas também ajudar os desenvolvedores a construir smart contracts mais exato eu até fiquei surpreso nem tão recentemente mas eu vi a expressão uma nova profissão eu diria que é o engenheiro jurídico ou seja a mistura do engenheiro com o conhecimento jurídico na construção de softwares de programas com os contratos inteligentes os smart contracts isso é legal porque deixar uma questão mais polêmica até aqui se a gente sempre fosse consultar o mundo jurídico talvez a Uber não existiria então nem sempre a consulta ou como se dá essa consulta tem que ser muito bem conduzida porque o advogado ali tem uma caneta na mão que pode viabilizar um negócio que na verdade não seria tão inviável assim é que às vezes a disrupção é mudar a regulação então você você testa o negócio o produto para ver se tem aderência se o mercado quer e se o mercado quiser se tiver muito like o governo vai ter que adaptar a regulação acho que o caso do Uber é bem bem típico disso e no mundo jurídico tem as legal techs as law techs que também estão buscando seu espaço às vezes de forma mais polêmica outras não muito bem o advogado acho que tem que auxiliar o negócio tem que ser um parceiro do negócio também exatamente o doutor pode nós recebemos aqui mais participações dos nossos ouvintes nós temos aqui Luciana Ferreira dando parabéns a todos os convidados ótimas explicações muito claras parabéns a todos de fato Leandro Moraes também fazendo aqui elogios a ESA sempre inovando também dando os parabéns a ESA pela iniciativa eu gostaria de lembrar a todos que a ESA fará um curso sobre o direito das startups do qual eu tenho o privilégio de ser coordenador esse curso inicia-se agora no próximo dia 8 de agosto próxima quarta-feira termina no dia 26 de setembro são oito são oito aulas o horário das 7 das 19 horas às 22 horas aqui na ESA Liberdade Largo da Pólvora inscrições estão abertas no www.esaoabsp.edu.br nesse curso nós vamos ter a oportunidade de abordar vários dos aspectos que nós discutimos aqui nesse nesse quadro vamos discorrer sobre os desafios de se criar e desenvolver uma startup dos desafios jurídicos em relação a a esse ecossistema vamos poder ter a oportunidade de aprofundar várias questões contratuais tributárias regulatórias de uma forma geral societárias a discutir como se faz o investimento enfim poder olhar isso mais a fundo de forma dar ferramentas para os advogados que tem interesse em se aprofundar e eventualmente até poder trabalhar de uma forma mais próxima de ecossistema tenham esses instrumentos a mão eu queria agradecer a todos os nossos membros aqui foi um grande uma grande honra um grande prazer aprendi muito com vocês agradeço por dividir essa experiência alguém quer falar alguma coisa alguma palavra final nos últimos segundos aqui do nosso quadro queria agradecer a ESOAB São Paulo pelo convite e queria incentivar os advogados a participar mais desse mundo é muito bacana e acho que precisamos de mais advogados participando desse ecossistema também eu queria agradecer novamente o doutor Marcos Costa presidente do AAB São Paulo a doutora Ivete Sinise diretora da ESOAB São Paulo também da doutora Mônica Senatore coordenadora geral da ESO São Paulo e aproveitar também anunciar para vocês o nosso próximo programa que será sobre o tema eleições e fake news o tema absolutamente atual muito rico certamente vocês terão boas discussões um ótimo debate que ocorrerá no próximo dia 15 de agosto às 4 horas ele poderá ser assistido ao vivo nos canais youtube.com barra ESA OAB SP e no facebook.com barra OAB ESA SP queria mais uma vez agradecer a todos e desejar a todos que nos ouviram uma boa noite e também agradecer pela rica participação muito obrigado E aí OAB A OAB OAB A OAB OAB